A polícia civil, atenção paraíba, investiga a morte de um empresário que se envolveu em um acidente em Mangabeira 1. Esse homem, isso foi na noite de ontem, e câmeras de segurança registraram o momento da colisão fatal. Preste muita atenção, nós estamos falando agora de corredor, que não é proibido andar no corredor. Mas nem tudo que é lícito nos convém, não é isso? Aqui, diferentemente, houve por parte do motociclista, infelizmente, a atitude de buscar uma ultrapassagem pela direita, o que é ilegal, é proibido. Um simples toque, minha gente, do carro, não foi aquela batida, não foi aquela pancada, mas foi o suficiente para tirar a vida do Newton de Oliveira, que tinha 37 anos. David Martins conversou com a família, até porque o rapaz que bateu nele, o motorista fugiu. Vamos ver agora, no telão da verdade, solta! Imagens de câmeras de segurança mostram o carro e a moto passando. É quando acontece o toque entre os veículos. Newton de Oliveira, de 37 anos, pilotava a moto. Com a colisão, ele desequilibra e cai. O acidente aconteceu na noite deste domingo, na Avenida Comerciante Alfredo Ferreira da Rocha, no bairro Mangabeira 1, zona sul de João Pessoa. Analisando o cenário, aparentemente, foi apenas Newton que bateu no poste. A moto passou direto, alguns pedaços ficaram por aqui, dá para ver que tem pedaço de espelho aqui, nesse ponto, e aqui na frente tem também alguns pedaços da carenagem da moto que ficaram caídos aqui nesse ponto. Ou seja, parece que a moto passou direto e o impacto com o poste foi apenas do Newton, que bateu com o tórax, bateu com o peito em cheio no poste. Ele chegou a ser levado para o hospital de emergência e trauma senador Humberto Lucena, mas cerca de três horas depois, ele não resistiu e morreu. Segundo o Ricardo, primo de Newton, o motorista do carro fugiu. Deu para ver que ele agiu de má fé, ele fugou, ele foi embora e fugiu. Aí o que acontece? Se alguém estiver nos assistindo, talvez tenha presenciado o acidente, ou visto essa placa, visto essa placa desse veículo, ou tem alguma câmera de monitoramento, quiser passar alguma informação, é só manter contato com o 190, Polícia Militar, o CICC aqui, a Polícia Militar, está colhendo informações, aguardando informações. Ricardo conta que ele e Newton cresceram como irmãos. O jovem era uma pessoa sonhadora, um cidadão honesto e trabalhador, um amigo que deixa boas lembranças. A gente foi criado junto, eu morava em Santa Rita e ao mesmo tempo morava com ele aqui em Mangabeira, nossa tia criou a gente também, e só vai ficar as boas lembranças. Ele era empresário, mas por causa da pandemia teve que fechar o bar. Atualmente fazia entregas por aplicativo e vivia de pequenos negócios. Ele era casado e tinha um filho de oito anos. Meu Deus, que situação triste. Pode colocar as imagens de novo do acidente, minha produção. Eu quero mandar um abraço muito fraterno para a família desse jovem, né? Que Deus possa confortá-los nesse momento, com essa criança que ficou órfã do pai e tudo. Agora, me digam uma coisa, meu povo, são 12 horas e 7 minutos. Se eu mostrasse essa imagem, a imagem desse acidente para você, e dissesse que na principal do bairro dos bancários aqui em João Pessoa, dois ônibus imprensaram um motociclista. Em qual dos dois acidentes você iria pensar que houve uma vítima? Que uma pessoa perdeu a vida? Me conta, a lógica maior é o outro, né? O jovem esmagado pelos ônibus. Mas o jovem, aparentemente, olha, está bem, né? Recebeu os primeiros atendimentos no trauminha, não corre risco de morte. E esse jovem empresário, que ao tentar passar pela direita... Ah, Paulo Neto, mas está vendo aí? Ele que provocou o acerte... Ei, espera aí, calma. Devagar com o Andor, que o santo é de barro. Ele errou por ter tentado ultrapassar a direita, errou. Mas é por conta disso que você, na hora de entrar, não vai olhar não se vem um camarada do lado, não? Tu está mudando de faixa. Sabe? Tu está passando de faixa, aí tu não vai olhar não se tem alguém do teu lado. Hoje pela manhã, David Martins conversou com a esposa desse homem. Que agora, lamentavelmente, nós temos que chamá-la de viúva. Olha que tristeza, gente. Vamos conferir. É, amiga, é uma grande tragédia. A família toda está triste. A sociedade paraibana está triste. Era um cidadão de bem, um trabalhador. Uma pessoa que só queria dar uma condição melhor de vida para toda a família. Inclusive, ontem, saiu de casa para ir trabalhar. Não foi, Jennifer? Como é que foi esse último contato com ele? A gente acordou por volta das dez e meia da manhã, tomamos café. Ele saiu, porque ele pega de onze e meia no trabalho dele. Eu saí para trabalhar de duas e quarenta. Ele voltou para casa, era umas quatro e meia, por aí. Comeu, colocou comida para a nossa cachorrinha. Aí saiu, foi para a casa de um amigo dele, passou no amigo dele antes. Ficou lá conversando com o amigo. E saiu por volta de umas seis horas da nossa casa. Mais um dia de trabalho seria, entendeu? Aí estava indo trabalhar, porque ele trabalhava no Manaíra de noite. Fazendo entregas, né? Sim. Aí, quando eu seis e vinte, me ligaram. Falam que ele sofreu um acidente. Estava consciente, mas estava com muita dor. Você chegou a falar com ele ainda? Falei, ele estava falando normal. Falou para mim que estava com muita dor, porque ele estava muito gelado. Quando eu cheguei lá, muito gelado, muito gelado mesmo, suando muito. Mas estava consciente, falando normal. Comigo na ambulância, foi falando normal. Dando todos os dados dele para a enfermeira. Então, você mora perto, chegou aí com ele na ambulância, é isso? Eu estava no trabalho. Aí me ligaram, eu saí do trabalho e fui para lá com ele. Acho que cinco minutos do acidente dele, eu estava lá já com ele. Aí fui na ambulância com ele, fui para o trauma. Cheguei no trauma, depois de uma hora eles me deram a notícia que ele não resistiu. Teve três paradas cardíacas. E chegou com um traumatismo crâniano. Aí não resistiu na terceira, não voltou mais. Que lembrança vai ficar do seu esposo? Um jovem, 37 anos apenas, o Newton, que empreendeu, que não deu certo, mas estava seguindo a vida, trabalhando honestamente. Que lembrança vai ficar dele? Só coisas boas. Nunca imaginei estar dando entrevista falando isso. Mas só vai ficar coisas boas. Ele era uma pessoa excelente comigo, com a minha filha. cuidava dela como se fosse filha dele, de mim também. É só isso que eu quero lembrar dele. E fica também aquela questão de entender, né? Por que a batida com esse carro, por que o motorista não ficou. Eu vejo que isso também é uma coisa que machuca demais vocês. Sim, porque se ele tivesse precisado de socorro, talvez ele estaria vivo. Porque poderiam ter entubado ele. Ele ficou 15 minutos no chão, que a ambulância não chegava. E se o homem tivesse colocado ele dentro do carro, mesmo que de qualquer jeito, talvez ele estaria vivo. Porque teria chegado mais rápido no trauma, no trauma em qualquer lugar, em qualquer hospital próximo. É a mistura nesse momento de tristeza, claro, também com o sentimento de injustiça, né? Sim, eu espero de verdade que ele se apresente. Eu jamais vou fazer nada contra ninguém, quem sou eu. Mas que ele se apresente, porque ele tirou uma vida de uma pessoa muito boa. É isso, lamento. Fica aqui o nosso sentimento pra você e pra toda a família. O velório vai acontecer daqui a pouquinho, em uma funerária no bairro Jaguaribe. E o enterro tá programado pra acontecer ainda hoje lá em Bahia, não é isso? Sim, sim. É isso. Lamentar mais uma vez a morte desse trabalhador e eu volto com você. Obrigado, David. Ó, coloca só mais uma vez a imagem, porque... Meu cinegrafista, Rinaldo, ele percebeu uma coisa, eu quero comentar o seu, da Paraíba inteira. No 9-3-32-12-12. Você acha que houve alguma maldade por conta desse... Dessa chegada que esse motorista deu? Rapaz, tá estranho mesmo. Rinaldo percebeu que ele vinha na faixa da esquerda tranquilamente. E quando ele percebe que vem o motociclista na faixa da direita, ele meio que joga o carro pra faixa da direita sem ter necessidade, porque ali não tem nenhuma rua pra você entrar. O que é que você achou desse acidente? Do outro que nós mostramos primeiro aqui lá nos bancários? De outras matérias que nós vamos mostrar a partir de agora? Manda tua mensagem, 9-3-32-12-12. Manda tua mensagem, 10-3-32-12.